E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela e bem-vindos a mais um vídeo de aquisições de bonecos, de figuras neste canal. A gente passa até que bastante tempo neste canal sem ter vídeos deste teor, sem que eu mostre figuras novas para coleção. Estou sempre mais centrado nos quadrinhos, nas edições, principalmente as mais antigas e tal, os formatinhos, mas nunca esqueci, nunca perdi o gosto pela coleção de figuras, de bonecos e sempre que dá a gente adquire alguma coisa. Quem está acompanhando o canal aí com alguma frequência os vídeos do canal já percebeu que tem outros dois vídeos de aquisições que eu coloquei no quadro Colecionando as Cegas, né? O Coleção as Cegas, todo mundo sabe, é um dos meus quadros prediletos do canal e esse vídeo tinha também aquisições que foram feitas no mesmo lugar das aquisições de hoje. Eu vou mostrar aqui, ó. Quando eu digo o mesmo lugar eu estou falando São Paulo, tá gente? Tem aqui essa singela sacolinha e dentro dela estão as aquisições feitas. As aquisições que tem aqui, gente, foram feitas na Feira do Jardim Miria, em São Paulo, tá? Lá na Feira do Jardim Miria. O outro vídeo tinha aquisições feitas na Feira do Jardim Miria e um outro vídeo, né? São dois. Tinha aquisições feitas na Feira do Americanópolis, né? Mas todas elas vieram de São Paulo e praticamente tudo poderia ser encaixado no meu quadro Coleção as Cegas. Porque eu não fui até São Paulo, não fui eu que fiz essas aquisições, tá? Eu não fui lá comprar. Quem comprou todas elas foi a minha esposa, né? A minha esposa é tipo a minha embaixadora do canal, né? Ela compra revistas, né? Ela compra quadrinhos, ela compra bonecos. Ela é uma boa negociadora, viu? Vou dizer, eu acho que ela é melhor do que eu. Eu não sou muito bom em negociar, não. E ela foi até lá, ela foi na Feira do Americanópolis, fez compras. Ela foi no Jardim Miria, fez compras, né? Ela embalou as compras, parte das compras do Americanópolis e parte das compras do Jardim Miria pra eu poder fazer o quadro Coleção as Cegas. Ela me mostrou essas daqui por WhatsApp. Por isso que essas daqui não estão no quadro Coleção as Cegas. Essas, ela acabou me mostrando por WhatsApp, eu pude ver. E eu tava muito ansioso pra poder mostrar, porque é sempre uma delícia, é sempre um prazer fazer esse tipo de vídeo no qual você mostra aquisições, né? São aquisições bem simples, figuras bem simples, mas muito gostoso poder fazer isso e muito gostoso poder sentir a sua coleção crescendo, né? Então vamos começar, eu vou começar a pegar de maneira aleatória da minha sacolinha aqui e vou mostrando pra vocês. Ó, um dos primeiros itens da coleção. É um Hulk, naquele estilo cabeçudo, né? Tipo mini craques. E com o símbolo dos Vingadores aqui, é Avengers. E esse Hulk, olha só embaixo, é um produto licenciado pela Marvel de 2019 e ele vinha naqueles ovos de Páscoa da Lacta, né? Olha isso, tipo, sabe aquela coisa de que na verdade você tá comprando um boneco e vem um pouco de chocolate junto e custa uma fortuna o ovo? É desses aqui. Tá mais vantajoso mesmo comprar assim, ó. Comprar depois, né? De algum vendedor e tal, porque comprar com o chocolate não dá, meu amigo. Mas então, é, um Hulk o primeiro a mostrar muito legal, muito bem feitinho. Eu tô muito contente de ter ele na minha coleção, eu achei muito maneiro. Vamos deixar ali. Próximo, vamos ver o que que vai vir. Ó. Um lanterna verde, né? Isso é do McDonald's, com aquele efeito aqui, né? Eu acho muito maneiro essas figuras do McDonald's, cara, porque grande parte delas tem esse efeito mecânico aqui, ó, que demora, né, pra danificar, pra estragar, dura bem mais, né? Aquele lance de pôr uma caixinha de voz com bateria que você aperta e ele fala alguma coisa ou acende uma luz, é muito maneiro. Mas tem um prazo de vida muito limitado, né? Daqui a pouco não funciona mais. Esse aqui é daquela coleção que saiu, eu acho que, quando do filme do Lanterna Verde, né? É o Al Jordan. E a minha esposa encontrou lá, trouxe. Eu sempre vejo essas figuras em vídeos aleatórios do YouTube quando se fala de aquisições de coleção. E eu achei muito legal eu ter a oportunidade de ter o meu também. Vou colocar ele aqui atrás. E vamos seguir para o próximo aí, vamos ver o que tá vindo agora. Ah, esse aqui é muito show. Olha que maneiro. Do Hotel Transilvânia. Esse é o vampirinho lá, né? O neto do Drácula lá, do Draque. Cara, é muito show. Essa coleção aqui é uma coleção que eu gostaria de completar. Eu gostaria, eu vou tentar completar. Eu acho muito show. E ele tem um efeitinho. Olha que maneiro. Desce os dentinhos dele, cara. É muito show. E ele não é a única aquisição do Hotel Transilvânia que a minha esposa fez. Tem outra aquisição que veio. Até vou procurar ela especificamente aqui para já mostrar as duas juntas. Eu achei essa coleção muito maneira, cara. Eu curti demais esse efeitinho dessa figura aqui, então. Eu achei fantástico. Vamos ver se eu acho. Ah, já achei aqui, ó. E aí veio o outro, né? O Frankie. Até aqui ainda tá meio sujinho. Eu tô mostrando. Eu ainda não me dei o trabalho de limpar nem nada. É, gente. Eu sou assim mesmo. Tava com vontade de mostrar, né? Cuido pra limpar essas coisas depois. Olha só. Que maneiro. E ele também tem seu efeitinho, ó. A cabeça gira. Que louco, né? Acho que esse efeitinho dele talvez seja mais frágil, né? Mas mesmo assim, esse efeito mais mecânico dessas figuras do McDonald's eu gosto mais por causa disso. Porque elas têm maior duração, né? Têm muito maior duração. Você vê, é uma figura de 2015, cara. É uma coleção de 2015. E ainda funciona perfeitamente. Se fosse pilha, né? Se fosse bateria, o efeito já não estaria funcionando. Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, nós temos esse cara aqui. Olha que show, velho. Olha isso. E esse é um exemplo daquilo que eu tava falando. Das figuras que tem o efeito... Feito, né? O efeito eletrônico e tal. O movimento, o som. Que dependem de bateria. Essa figura, ela precisa, né? Ela tem bateria embaixo aqui, ó. Tá vendo? Tem som e tal, né? Da HP. Tá vendo aqui? Aqui é um veludo, né? Ela tem um movimento. Ó, tá vendo? Tem um movimento. Esse movimento provavelmente todo funcional, todo eletrônico. Mas como não tem mais bateria, não está mais funcionando. Mas ela é muito detalhada, é muito bem feitinha. E é uma peça de jogo de xadrez, se não me engano, né? Isso é uma peça daqueles jogos de xadrez. E é muito show. Eu até dei uma pesquisada sobre ela na internet. E gostei muito do que eu vi. As outras peças que formam o conjunto são lindas também. São maravilhosas. É uma das peças que eu mais gostei. A minha esposa tem bom gosto, né? Ela sabe do que eu vou gostar. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Ah, temos este carinha aqui. O Flash. Ó, mesma coisa. O efeito com o lance da bateria. Infelizmente não tem mais. Eu não sei bem o que esse Flash fazia. Ele parece ter... Aqui atrás... Ele tem uma caixa de som. Ele falava alguma coisa. Tem até algum movimento no braço aí, ó. Ele falava alguma coisa, esse Flash, né? Ele é meio translúcido, meio transparente. Mas é uma bela figura, né? É uma belíssima figura. E por incrível que pareça, é a única figura que eu tenho do Flash na coleção. Também é uma coleção que eu acho interessante, tá? A coleção do McDonald's da Liga da Justiça. Eu tenho esse Flash e tenho um Superman. Eu gostaria de ter os outros. Pretendo encontrá-los. Aí eu tenho esse daqui, né? Do Space Jam. Esse aqui, na verdade, é da minha esposa, né? Ela pegou pra ela, porque ela gosta, né? É o Eufrazino do filme Space Jam. Ele tem um movimentinho aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, ó. Ó. Ó, que louco. Tem esse movimentinho em que ele se move em cima do negócio, da bola. E é muito show, muito bonita. Também é, obviamente, dessas coleções aí do McDonald's. É uma pecinha muito bem feita, cara. Com essa funcionalidade mecânica que vai durar. Temos aqui, acho que é o penúltimo, Scooby-Doo. Essa também é uma peça, na verdade, da minha esposa. Essa peça aqui ela ganhou, né? Ganhou da cunhada. Essa aqui é do Burger King. Difícil ter coisas do Burger King, né? Pra gente mostrar. Eu, pelo menos, acho que é a única que eu tenho do Burger King. Aliás, nem tenho, né? Porque nem meu é. Mas acho que é a única, praticamente. Eu não me recordo agora se eu tenho outras. Mas é bem legal. É bem feitinha. E também tinha efeito sonoro. Aqui, ó. Tem aqui o botãozinho. E claro, pra variar, a bateria não funciona mais. Mas é muito bonito. Vai pra estante das coleções. E aí a última peça. As cerejinhas do bolo. Nós temos esse cara aqui. Olha que show. Star Wars presente. Tem aqui, ó. Alguma articulação aqui. Nos braços. Uma figura da Hasbro. Olha só. Muito show. Um belíssimo achado. Esse aqui é o Kylo, né? Kylo alguma coisa? Eu não acompanhei esses novos filmes do Star Wars, gente. Posso estar falando o nome errado. Acho que provavelmente tô, né? Falando o nome errado. Mas a figura é muito bem feitinha. É muito legal. Tem pouquíssimas articulações. Eu acho que provavelmente vinha com o sabre de luz. Que ele não tem mais. Mas é muito bonita. É muito chamativa. É o tipo de figura que se eu tô lá e eu boto o olho, eu compro também. Ainda mais pelo precinho camarada que foi, né? Que é... Foi um precinho muito camarada que fizeram por ele. Valeu muito a pena. E gente, é isso. Não temos muita enrolação. Era pra dividir com vocês. Deixa eu tirar minha sacolinha daqui. As aquisições feitas, o material que veio diretamente de São Paulo pra mim. E claro, eu tô feliz igual criança em noite de Natal, né? Criança que não ganhou meia, né? Eu já ganhei muita meia no Natal. Que ótimo. Valeu muito a pena esses momentos. É o tipo de coisa que faz com que você goste de ter um canal. E goste de ter coleção, né? Esses pequenos prazeres. Então, eu quero agradecer aqui de novo a minha esposa pelas aquisições que ela fez. Pelo apoio que ela sempre dá ao canal, à coleção. Ela é muito especial. E se você gostou desse vídeo, deixa o like.